Apaga essa velhinha velha, eu falei velhinha? Não, velhinha velha, e acende a luz elétrica porque a modernidade chegou no seu ápice. E você vai ver que tem muita poeira nos cantos que a luz fraquinha das chamas escondia. Iluminismo. Nesse caso, a palavra nem é tão enigmática assim, já que tá na cara a ideia de iluminação que essa palavra traz. A filosofia, inclusive, desde Platão, com a metáfora do sol, já estava trabalhando com a ideia de que a luz é sempre melhor do que as sombras, do que as trevas, quando se trata de pensamento. Mas a questão aqui, então, é entender que luz é essa e de onde ela vem. E, principalmente, será que ainda essa luz tá acesa? O iluminismo é um movimento que surgiu entre os séculos 17 e 18 na Europa. Ele se espalhou com intenções e ramificações na política, na arte, na religião e, claro, bem claro, na filosofia. Talvez esse seja, ao lado do Renascimento, um dos movimentos que reuniu os mais cabeçudões na história e que, talvez, até mais que o Renascimento, ele envolveu e desenvolveu filósofos e pensamentos filosóficos. Mas calma que, como sempre, por aqui a gente vai começar pela primeira fagulha de luz, o significado do conceito. Por isso, vamos chamar o Iluminado Kant pra definir pra gente. O Iluminismo é a saída do homem, da sua menoridade, de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Esse é o trecho que o filósofo começa um dos textos mais famosos que ele escreveu, chamado Resposta à Pergunta, o que é o Iluminismo? Ou, em alemão, o que é o Aufklärung? Essa palavra, no original, inclusive, tem mais um significado de subida pra luz, passagem pra claridade e iluminação. Esse texto meio que serve, inclusive, de base pra gente entender toda a teoria que muitos outros pensadores já desenvolviam e que iriam desenvolver na sua época. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo em que eu explico esse texto tim-tim por tim-tim. E pra você ficar bem esclarecido, olha o card aqui em cima. Deixando bem clarinho, o que o texto quer dizer é que o Iluminismo chama todo mundo pra pensar com a própria cabeça e deixar de ser tutelado por outros. A igreja, lideranças políticas, essa poeira. Sair da minoridade e se emancipar é deixar o medo e a covardia de lado e assumir a responsabilidade de se pensar pela própria cabeça. A máxima exaltação da razão humana. Para os filósofos iluministas, a razão é inerente a todos os seres humanos porque coloca o indivíduo em posição de destaque. Nós somos melhores do que os outros seres porque pensamos. Essa razão, inclusive, pode levar o ser humano não só a pensar bem, mas a agir bem. Fazendo a moralidade, então, vida a racionalidade, como uma expressão dela. Esse tema é tão importante que muitas obras sobre uma organização social racional aparecem nessa época, inclusive a própria teoria dos direitos humanos. Além do Kant, que com a Revolução Gopernicana tirou o holofote dos objetos e passou pro próprio sujeito, pra sua capacidade racional, existem outros filósofos de destaque e eu vou falar deles aqui agora. O primeiro é o Denis de Derrô, um dos principais defensores dos valores iluministas. E ele é muito aclamado por ser editor-geral da produção da enciclopédia. Esse é um compêndio lá do iluminismo que interpretava e analisava a tecnologia das ciências e o significado das palavras lá no século XVIII. Jean-Jacques Rousseau, defensor da democracia, da educação, da igualdade entre todos os cidadãos. Voltaire, grande crítico do clero, da própria organização da igreja e do excessivo gasto da nobreza, além de trazer a ideia de tolerância pra filosofia. Adam Smith, pensador do liberalismo econômico, que, entre outras coisas, também defendeu que a economia deveria se estabilizar a partir da oferta e da procura de mercadorias. E Charles Montesquieu, que teve a principal contribuição de dividir ou de trazer pra teoria a divisão dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário. Agora eu vou dar à luz, não, trazer à luz as principais ideias dos iluministas. Crítica ao sistema econômico mercantilista, crítica ao absolutismo e ao acúmulo de riqueza de nobres e do clero, crítica ao pagamento de impostos pelas classes mais baixas, muita crítica, né? Mas também defesa do liberalismo econômico, com a não intervenção do Estado na economia, defesa da separação de Estado e igreja, investimento na ciência e na razão. Assim como o Renascimento também à volta dos ideais antropocêntricos, com o homem no centro da razão e do conhecimento. E defesa das ideias das burguesias. Mesmo diferenciando, divergindo bastante em alguns pontos, todos esses pensadores e filósofos, eles acreditavam que a razão era o grande instrumento da humanidade. Era como se todos eles estivessem preparando o caminho pro Kant, que é o último grande iluminista. Ele é quem faz uma espécie de síntese desse movimento. E esse século ficou conhecido como o século das luzes. Os ideais e os valores iluministas acabaram desembocando, então, num dos principais eventos sociais da humanidade históricos, a Revolução Francesa de 1789. As palavras que guiaram todas as ações revolucionárias vinham do iluminismo. E resumidas são, vocês sabem, liberdade, igualdade, fraternidade. Esse é o resumo de todo o pensamento iluminista do século XVIII. Mas a gente sabe bem onde a revolução foi desaguar, né? A razão se tornou a lâmina afiada de uma guilhotina brilhante e nas mãos do famoso revolucionário Robespierre, que mandou a morte até seus inimigos mais próximos. O instrumento dos sonhos de todos os iluministas, o discurso racional, se tornou um veículo de morte e de terror, em alguma medida de justiça também. O século XIX, portanto, então, já desperta com um sentimento cético ou completamente legalista em relação à razão e as consequências que essa iluminação e o seu radicalismo levou. No século XX, muitos filósofos também olharam pra trás e pensaram, hum, será que essa razão, esse iluminismo, levou a gente pra um lugar melhor mesmo? Ou não será a nossa função pedir pra apagá-los? Ou não será a nossa função?